Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Troll, trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez o vídeo da nossa série de Minecraft, construindo a nossa casa e a casa do cavalo. Pois é, a gente faltava construir a casa do cavalo. Vamos construir a casa do cavalo aqui. Se você ainda não viu o último vídeo de Minecraft, no caso que é o primeiro, né? De Minecraft, tá aparecendo aí no card aí em cima. Tá vendo aí que coisinha apareceu? Ué, é um negócio branco aí. Pois é, tá lá o título. Minecraft aqui, pois é. Só clicar lá e assistir. Acabamos de terminar a casa do cavalo. Vamos ver como é que ficou lá dentro? Tá escuro, véi. Ah, eu... Ah, no último episódio eu peguei uma coisa lá naquele baú. É tocha. Que tocha, ó. Achei tocha. Mas não era só tocha, véi. Parece que essa tocha tá pegando fogo. Ah, tá aqui, ó. Tocha. Vou botar essas tochas aqui no canto. Nos cantos. Porque é onde tá mais escuro. E uma no meio. E outra aqui no meio. E precisa não. Tá pouco iluminado no chão. Então vamos dar uma botada aqui. Bota uma aqui, bota uma aqui, bota uma aqui. Cavalo. Com licença. Obrigado. Agora vamos concluir a minha casa. Não, mas... Piso do cavalo que faltou. Disse o que ia fazer. Não, o cavalo gosta de grama. O cavalo vai comer grama. O que que eu posso fazer pra... Tá faltando a gente terminar o nosso teto. Como é que eu vou terminar o teto da minha casa? Qual é a pedra que eu tenho? Essa aqui, ó. Vamos lá. Tem que ter mais uma camada. Pra não fazer o que eu fiz na casa do cavalo ali. Que tem uma camada de madeira. Não sei pra nada. Eu quero meu teto de vidro, véi. Eu vi vidro quando eu tava procurando coisa pro teto do cavalo. Aqui, ó. Vidro. Achei. Fechamos nosso teto. Show. Só que aí... É isso mesmo. Dá falta. A gente vai ter que botar aqui também. Porém, eu não vou fazer um teto de vidro. Isso não vai parecer que a minha casa é maior. Eu vou fazer um teto de uma coisa diferente. Vamos fazer um teto de... Gelo? Não, gelo vai derreter, véi. Será que derrete gelo? Hum, vamos botar. Gelo. Mano, se essa parada derreter e não dar minha casa, mano... Vou ficar com muita raiva. É, será que derrete, véi? Porque tá quente. Será que tá quente? Deixa gelo, deixa gelo. Espera não derreter. Cara, eu voltei rapidinho aqui depois do vídeo. Mano, eu não acredito que eu falo... Eu falei que essa merda ia derreter. Eu falei que essa merda ia derreter. Eu vi balde aqui. Eu vi... Ó, aqui é um balde. Balde vazio. Tá aqui. Balde vazio. Pega o balde vazio. Pega o balde vazio. Ô, bosta. O balde caiu lá embaixo. Mano, será que tem... Eu falei que essa bosta ia derreter, véi. Falei. Falei que essa merda ia derreter. Por que que eu fui botar a água aqui? Tá, vamos botar um teto aqui antes de acabar o vídeo. No próximo vídeo vocês vão ver o teto aí, beleza? Mano, que bonitinho. Sério, véi. Na moral. Agora vamos enfeitar. Vai pro outro lado. Vamos enfeitar a nossa casa. Sai daqui, cavalo. Ô. Eita. Ele me jogou lá pra fora. Como assim? Cavalo do demônio. Eu deixei a porta aberta. Ou vai entrar poeira pra dentro de casa. Ô. Entra aí, entra aí, entra aí. Mano, minha casa tá muito pequena. Sério. Será que dá? Tive mais ideia brilhante. Vamos fazer minha casa lá pra baixo. Aqui é o fim do mundo, né, véi. Tá, então a gente vai abrir nessa altura aqui mesmo. Baixinho o teto. Mas beleza. Vamos abrir aqui, ó. Que é pra gente ter uma noção de onde termina. Tá. Beleza. Show. Tá. Tá escuro, tá escuro, tá escuro. A gente pega a tocha. A gente pega a tocha. Isso. Tocha. Bota aqui. Show. Isso. Olha a diferença, nego. Olha a diferença. A gente vai... Tá aí, boa. A gente vai fazer as coisas com essa rocha. Essa rocha vai ser a parede de casa. Tá. Pronto. Agora a gente quebra aqui no meio. Tira a terra, mano. Eu sou um explorador do mundo. Do trabalho. Tá. A gente vem aqui. Faz uma tocha no meio. Duas ali. Igual a casa do cavalo. Agora a gente sobe. Não quero dois buracos em casa. Então a gente vai tapar um dele. Faz o seguinte. A gente vai tapar aqui. E esse aqui, a gente vai ter que botar a escada, né, véi. A gente vai pegar a escada. Vai botar aqui, ó. E aí. Tem aqui o negócio. A gente engata aqui. E sobe. Beleza. Porém, tá um pouco feio. Aqui, ó. Olha o sapão. Eu vi do meio do lado do portão. Mano, tá muito linda essa minha casa, véi. Agora ela tá expandida pra parte de baixo, véi. Olha isso. E aqui? O que eu vou botar aqui? Não sei nem o que eu botei lá em cima. Vamos botar lá em cima. Tem nada lá em cima, hein. Vamos fazer assim. Meu quarto vai ser lá embaixo. A parte de cima vai ser a sala. Show. Aí. Ah, ah, ah. E provavelmente no futuro eu também faço uma casa pra cima. Dá pra fazer uma casa pro cavalo também lá em cima. Ou faço a minha casa também em cima da casa do cavalo. Aí a casa do cavalo seria tipo uma garagem. Né, cavalo? A gente bota uma bancada de trabalho no canto. Porque a gente senta e trabalha aqui. Vou pegar uma escada de madeira pra gente sentar. Vamos fazer tipo uma cadeira de madeira. Não, véi. Assim não. Aí. Aí eu sento aí. Aí eu vou trabalhar. Dá pra criar as coisas aqui, véi. Ah, tá. Dá pra colocar as coisas e vai formar outras coisas. Entendi. Então vamos terminar de fazer as coisas aqui. Vamos botar um fogão aqui. E um fogão aqui porque eu gosto de comer. Em cima dos fogões a gente bota o baú. E o baú a gente guarda as coisas pra botar no fogão. E agora? Uma jukebox pra tocar aquela musiquinha show enquanto a gente trabalha. Atrás da jukebox. Atrás da jukebox não. Atrás da bancada de trabalho. Não, a gente bota a jukebox aqui. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá vendo? E tá bonito. Tá bonito, né? Vocês concordam que tá bonito? Não sei. Merda é essa. E que eu não sei o que é? Parece um cara com três cabezas. Tá, a gente tem que botar a cama lá embaixo. Esse aqui que eu falei que a gente ia botar. O que mais que a gente vai botar? Vamos botar um baú pra botar nossas coisas do lado. Tipo de armário e tal. Um vaso de flor. Mas cadê a flor? A rosa. Ah. Vou botar a rosa. Ah, que mais que dá pra fazer lá? Tem uma TNT, velho. Dá pra explodir as coisas. Tem uma moeba aqui. Ah, dá pra gente colocar música. Vamos botar a música, velho. Tá, beleza. Vamos lá embaixo. Quanta música tá tocando? Soul. Então a gente vem aqui, ó. E bota a cama, cama. Eu tive que tirar a música por causa do copyright. Por que que tem duas camas aqui, velho? Botei duas. Não, vamos botar aqui, ó. Pra ficar combinando com o espaço que tá entre as duas tochas. Tá, agora o baú que eu falei que ia botar do lado da minha cama. Se a tocha deixar, eu vou botar. E a flor? Que eu disse que eu ia botar. Não. Botar em cima do... Ah, não dá pra botar. Ô, bosta. Vamos botar aqui do lado da cama. Show, nego. Tá, o coisa de encantamento, a gente pode botar um altar bem aqui, ó. Vai ficar bonito. Pegar a rocha aqui. Rocha matriz é o nome dela. Então a gente dá uma expandida já na casa, tá vendo? Aqui tem uma expandida já na casa. Ah, bom. Funciona, funciona sim. Ela tá encantada agora, espada. Ruína de artrópodes e aspecto flamejante. Interessante. Então eu não pensei dos livros, mas... Beleza. Agora a gente tem aquilo ali. O que mais que a gente pode botar dentro do quarto? A pintura, cara. A pintura, a pintura, mano. A pintura. Olha aí, pronto. Perfeito, lindo. Na frente do quarto. Lá vem da cama. Beleza, entrada aqui. Show. Essa parede aqui tá muito vazia, mano. Acho que dá pra gente botar alguma coisa aqui. Vamos botar esse baú do fim, que eu não sei pra que serve. Será que vai acabar o jogo se eu abrir isso aqui? Tem que fazer um buraco aqui. Não. Ô, véi. Tem nada. Beleza. Então é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Já completei minha casa nesse vídeo aqui. Esses vídeos de Minecraft estão um pouco longos. Eu acho. Pelo menos gravando tá um pouco... Mano, tem que botar tocha aqui, velho. Porque senão vai apagar a casa toda. É isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Enquanto eu boto as tochas. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like aí se você gostou do vídeo. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E compartilha nas redes sociais pra ajudar na divulgação do canal. Mostre pra seus amigos e tal. Principalmente os que gostam de Minecraft, né? Show. E é isso, galera. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí